Não tem muita gente Confesso que eu não to achando a delegacia É a outra lá onde tem o heliporto Tem que ser queira lá mesmo Onde você vai cair? Onde tem o heliporto Não, mas o heliporto não... Cadê, cadê, cadê É no amarelo ali mesmo Marca o amarelo É, ali mesmo É aí mesmo, isso, to caindo aí Ficou muito borrado de longe Não tava conseguindo reconhecer A mira Aí No banheiro já daqui Aqui não tem loot na banheira Então M4 Oito e dois aqui Mochila dois também Capa dois aqui Pega, pega pra você, ta sobrando já Peguei já Que susto que eu tomei com esse pilar aqui fora Carregador estendido Carregador estendido De SMG Tem um guardado aqui Nem É então Espanhol Foi pro lado já? Tem um loot o direito aqui, né? Nem fui aí Não foi aqui? Sério? Tem um loot aí embaixo Em cima não foi Ah tá Pulei ter três aqui E aí O que é a mini 14? Eu não jogue essa bicheira Não posso Quer a mini 14? Não Nossa, tá louco Joga essa Vector aqui, eu não jogue essa bicheira Eu to usando o carregador encendido Mas to levando munição pra você Que pause A Vector aqui Levando munição pra você Sei lá cara, se é bom ou não jogar de Vector É que eu to mais munição de Vector que de UMP aqui Vou levar o Vector Capar 3 aqui Cobrando? Como é que está a área? É Esse aqui não tem, né? Terceiro andar Não tem Aí? Tá, tô indo já Não tem nenhuma mira ainda Não tem nenhuma mira ainda Acho que é curta só No primeiro Tá no segundo Tá no segundo Tchau E aí Tchau 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 Não achei, cara, o capacete Está no terceiro galpãozinho desses verdes Tiro perto aqui, não é, mas está perto Está nos galpões da frente Caramba, eu não estou achando, escordei todos esses galpãozinhos aqui Aqui, Richard Procurei, está aqui, está aqui Tiro aqueles galpões da frente, eu acho Acho que sim Nossa, não tem nem mira, ah, é até ali mesmo Ali mesmo, gente Um dos galpões verdes, olha Está pulando, é igual um filé da puta Vamos pegar a moto Ou um bug, não sei o que é Um bug Vou ir embora, acho Que hora vai passar Tem um K-3 aqui dentro Você está nesse galpão da frente aqui? Estou vendo, cara Está para o lado do galpão? Aham Qual lugar? Fala mais ou menos para mim Está em uma Kombi, lá na frente Vou avançar aqui então Eita, não caiu nossas costas, está indo O jogo O jogo travou a batata para você? Pegativo O jogo O jogo deu um rollback ali, velho Tinha um cara aqui e sumiu? O jogo deu um rollback gigante para mim aqui, velho O cara está morto ali O cara está morto ali Mas o outro correu O cara saiu lá para trás Pegou um carro que estava nas nossas costas, velho Como? O carro está bem nas nossas costas Eu sei Eu estava marcando aquela caminhonete ali para pegar Mas de onde surgiu aquele cara, velho Se tiver duas miras curtas, por favor Sobrando, velho Não tem nada Nenhuma Não Fudeu então A arena não é para nada, velho Eita, hein Nosso problema agora é um carro para entrar na safe Que bosta, velho Eu fiquei marcando a caminhonete achando que os caras já tinham vazado tudo E o cara veio depois Parece que não tem nada, velho Parece que não tem nada, velho Quer ver que não vamos achar um carro no raio de 26km? Kit médico aqui, você precisa de kit? Booster? Tenho só um, quantos tem? Kit médico? 3 É Vou dar mais um para você aqui Vai avançar aí tentando tancar essa área, hein Tem que ser indo para a safe Que se parar para lutar Pois é Queria entender o que aquele cara lutou nas nossas costas, velho Muito estranho Eu vi o cara na Kombi ali Eu dei uns tiros nele Ele sumiu Pois é Muito estranho, cara Do nada, cara É o carro que estava do nosso lado, velho Do nada, cara A gente estava lá parado faz tempo, velho Tem que ter kit aqui Já O dano está acabado Nossa Tem que ter carro aqui Os caras caíram aqui Verdade Tem esse também Como é que está? Outra ruta é muito longe Tá Vou atravessar esse barranco e tentar ir para o outro lado, vai só Para cá Pois é Eu sei, mas É uma merda mesmo, velho Falta Tu está no pé Vamos cós, vai acaso Estava no caminho Vamos Não Deve ser uma casa que estava no caminho Vamos Não Vamos 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 Puxei a combi Puxei a combi, estou indo então Espero que esteja a combi Vou pro seu lado ou não? Bem vindo Tem certeza que é? Parece que é Não dei carro desse jeito aqui que é Carcaço Hum, verdade Como é que você esta de kit em? Vou bater o ultimo agora Agora eu só tenho mais um aqui Vou ter que bater o kit que não vai ter jeito Vou entrar na combi Eu tenho 5 bandages aqui Vai andando, vou batendo bandages Tudo é zoinho Hum Tem que estar cheio Olha o cara lá, faz hora que tu vê esse cara matar? Hum Superfeito Meu deus Não sabe Não 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 Vai se foder Deixa eu ver Eu tenho que bater kit aqui Bater velho Ele está batendo a subida Ele não deixa O kit tem que parar Não tem mais nada Você tem kit? Só tem um ultimo aqui Para lutear ai Tem um carro no meio da frente No meio do lado Bate o kit e vai para o motorista Eu vou ter que bater no bandagem É só o que eu tenho Tem um carro que tu não tem Acha que tu não é? Ah Se tira É o mesmo que tu não é? Não sei se tira Em uma coisa fica ... Quando eu vou ficar rampando muito freio, senão ela capota Como é que é o negócio? Quando estiver muito rápido e começar a pular igual a desgraça, você segura o freio Tem sim Vai, 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 ela tem uma pena lá embaixo, esse aí Não Da onde que é? De cima do barranco Nossa frente Esquerda, esquerda Quatro caras na direita Quatro caras na direita Tretando lá Vou entrar na outra safe Vocês tem cara que se foda Apesar que era loot né Foda mais O que é isso? Tô muito longe velho, quase dá tempo de chegar Só brotear bicho, não tem mais nada de energia Tem cura nada? Não, tem booster só Não sei até quanto que vai dar pra passar minha vida toda Não sei mais onde que tá o dilatório pra frente Reto aí Reto aí Olha o cara de AKM, bato dois Pare, pare Pega as bandages Estou lá em meu site Tchau 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 Tá precisando de munição 762? Não. Ah, tô vendo os caras lá. 255,5 aqui pra dividir. Os caras tão ali no 305, em cima da montanha lá. Tá. Eu tenho 170 tiros. Vou usar estudo certo. Ah, vezes 2 até que enfim. Ah, não vai pegar então as coisas. Olha só que jogo desgraçado. Vai achar foda de grip, pega por aí. Tá. M4 aqui vai estar dentro dessa casa. Ah, tem. Tem um bandage aqui que eu quero dividir. Em corre. Por quê? Uhum. É o carro da 3a. Vou marcar esse drop ai, eu vou subir a um segurador Os cardos é arrebentando aquela montanha Essa merda não caiu ainda? Tá lindo a montanha né? Ah, caiu na montanha Ah, pensei que tivesse caído aqui em baixo Vai subir já, montanha? Tá boa né? Lá de cima lá Richard, atira lá Não tô vendo, não tava dentro da casa Lá em cima da montanha Olha a direção do drop Lá, lá em cima da montanha Não tô vendo Por que você não ficou aqui? Aí não é safe Richard Claro que é velho Claro que é, pensei que você ia esperar os caras tretarem lá Os caras estavam no maior tiroteio lá Por que eu fiquei quieto dentro da casa? Eu tava pegando o drop Tô sem mira, sem nada aqui Eu vou poder achar as caras de perto só E aí Eu vou ver como é que tá saindo lá E aí E aí Não vai dar E aí E aí E aí E aí Eu ainda tô no ponto baixo Tomando o cu Beleza Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui O cara sozinho matou o cara lá Agora ficou... O cara vai arrestar o cara O cara vai arrestar o amigo dele Ele matou o cara que matou o amigo dele Tenta pegar visão aí Bem mais a direita Bem mais Mais a direita Embaixo Você não está nem vendo, você está jogando as granadas lá O cara do teu lado O cara do teu lado O cara do teu lado Aí Desgraça Calma Morreu Morreu para a área Nossa Ganhamos sem matar ninguém Matei um ali, matei outro cara Deu ainda Beleza Beleza Partido, hein? Meu Deus É, eu Deus Amém